Olá pessoal de YouTube bem-vindos ao canal desde o João e para quem não me conhece eu sou João Pereira até hoje vamos ensinar como transplantar a papaya a mamão para o vaso definitivo. Antes de nada não esqueça de deixar o vosso like e partilhar nas redes sociais o vosso apoio é muito importante. Então vamos precisar de um vaso de um ordenado de cozinha que é para retirar o líquido. Vamos precisar de argila sanguínea e vamos precisar de terra. Nosso caso estou usando até de vegetal que drena bem e então de estruco de cavalo. Ok então vamos fazer a mistura mas também precisar de... Vamos precisar então aqui de casca de ouve, farinha casca de ouve, ok? Então vamos fazer aqui a mistura. Vamos começar aqui com a terra, aliás vamos começar com a argila expandida. Vamos tentar ajudar com uma boa drenagem e também para evitar que as raízes apetureçam, ok? Agora vamos começar a meter terra. Vamos começar a meter aqui com a terra. Vamos começar a meter aqui com a terra. Gente, o suco se chegará, rádio então, se querem fazer isto em casa, acho que é se a barreira é no chão, se não a vossa mulher mata-vos, deixa aqui a barreira, desabotei um bocado, acatava a bota, agora vamos misturar, se quiser é para misturar com uma colher a pedreira, mas eu vou misturar com os maus, vou aqui mostrar bem, vamos agora colocar o deste que está no papel, a strada fica muito grande, leva muito a terra, este tem que abrir aqui do outro, descomportar com mais terra, misturar bem, neste momento vamos adicionar então, a casca de ovo, ok, o rabi é muito curioso, isto não é para começar aí, vou misturar bem, vamos adicionar e vamos lá, 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 E aí E aí E aí E aí E aí Agora vamos entrar aqui no papai, com cuidado, antes vamos abrir um buraco. Esta papai já vai manter dentro de casa, ok, para ver como é que ela se adapta, vamos aqui tentar tirar sem que ela se desmanche muito, vamos aqui pressionar bem. Para ficar bem tudo agrado. A terra já está úmida, não vou meter água, mas se quiserem poder meter só um bocadinho, vai ajudar a bater, está feito por sol. Isto vai ser a primeira parte do vídeo que foi a transplantação aqui da papai, depois vamos fazer outros vídeos para mostrar então a evolução dela e vamos fazer então uma técnica para ela não crescer muito. Vai estar em vaso e a gente não precisa que ela cresça muito. Ok, por isso isto vai ser a primeira parte do vídeo. Espero que tenham gostado, se gostaram não esqueçam de deixar o vosso like, partilhem nas redes sociais, o vosso apoio é muito importante. Vamos antes de terminar o vídeo para vocês verem aqui o tamanho dela. Ela está neste momento com 34 cm, ok. Depois quando ela estiver maior a gente volta aqui com o vídeo para mostrar o crescimento dela, para acompanhar o crescimento dela e vamos então fazer tal técnica, quando estiver mais ou menos assim, vamos fazer tal técnica para ela não crescer muito e vai engorsar mais o tronco, ok pessoal. Isso é isso, chau chau pessoal, fiquem bem e até o próximo vídeo.